Um homem com a inocência de uma criança Vovó, qual é o problema do meu pai? O seu pai tem a mesma idade que você Mas sofrer com a culpa de um crime que não cometeu O tribunal decidiu que o réu seja punido com a pena de morte Eu não quero virar anjo Quarta, depois de império Se você for pro céu, quem vai cuidar de mim? Milagre na Sela 7 Aqui não é só cinema, é especial A CIDADE NO BRASIL